Fala torcedor, bom dia com vocês aqui no JR, hoje dia de semifinal, semifinais no JR, jogo daqui a pouco vocês vão acompanhar tudo com a gente. Você está feliz com esse estado de final de semana? Você está triste? Se você está feliz, vai ficar mais feliz ainda que tenha matéria para você. Se você está triste, toma uma cerveja, toma uma Coca-Cola e se divirta com a semifinal, acompanhe com a gente. O primeiro jogo da semifinal foi entre Agrocafé e WN Telecom, onde a equipe da Agrocafé saiu com a vitória mesmo com um jogador a menos desde o início da partida. Chega aqui, final de primeiro jogo, que jogo é, Cássio? 3x2, o time com um homem a menos o tempo inteiro, vitória heróica. O time herói, valente, correu, fez gol, bonito, inspirado com o título do Palmeiras ontem, dá a lida da Agrocafé! E que vem a final. Que vem a final, estamos aqui. Que gol é aquele, que visão é aquela? Não, toda hora eu estou vendo que está adiantado, né? Aí eu estou falando, vou jogar, se não cabecear, vai no gol, né? Deu certo. E você salvou o Chiquinho? Graças a Deus, no próximo ele está com nós. Chiquei herói, né? É, herói. Parabéns para vocês, parabéns Chiquinho. Isso, agradeço o Xandinho aí, pô, eu estava sofrendo pra caramba aqui, né? Então é... Agora é curtir e esperar a final. Esperar a final e vamos firme, né? O time está bem unido. A exemplo, né? Jogou com um a menos praticamente o jogo inteiro. A força, a vontade e aí o resultado veio, né? Classificado para final, enquanto isso, só no suquinho aí. Em homenagem ao porco, ao Palmeiras. O Flamengo, o Flamenguista, só no cheirinho, esse é nada para vocês, viu? O Flamengo 100% de aproveitamento, não ganhou nada. Bom, se fosse para a Copa do Brasil, final também, ia ser visto, com certeza. Agora, quanto ao jogo, vamos dizer, a gente teve uma expulsão precoce, né? Do Chiquinho, aos 12, só enganar os 12 minutos do primeiro tempo. Tivemos que ralar aí, jogamos 45 minutos ou mais, um jogador a menos, mas o nosso time foi guerreiro, né? A gente se empenhou total no jogo, né? E graças ao empenho da nossa equipe, conseguimos fazer os gols necessários. O jogo foi difícil, igual você presenciou aí. E, consequentemente, conseguimos a vitória e estamos na final aí. Assim, nosso time hoje muito abaixo, né? Muito abaixo do esperado. Nós jogamos quase um tempo e meio com um a mais, o Chiquinho foi expulso. Nosso time não soube aproveitar, né? Jogamos errado, time nervoso, errando muito passe. E aí, futebol é assim, né? Futebol, às vezes, ganha quem está com mais vontade, quem estava dividindo todas as bolas, então, é assim, mas parabéns pro time do Agrocafé. Gostei de jogar muito diferente do último jogo, por exemplo, né? Acho que o nosso time não encaixou, né? Jogamos muito mal mesmo. O time não jogou o que jogou no último jogo, né? Eu sempre falo, é redundância, mas o jogo é jogado. Só que tomamos um gol que nós não tomamos o campeonato inteiro, né? Acontece com o melhor, pra mim, que foi o Naná, o melhor goleiro do campeonato até agora. E é do jogo, eles fizeram um jogo tático muito bom. Acho que nós fomos um pouco prejudicados com relação às faltas, e a gente já tinha, aqui, essa última do pica-pau, pra mim, foi falta, e teve uma bola intencional com a mão, que também não foi dada, mas não podemos colocar a culpa nisso, né? Agora, é acompanhar, continuar acompanhando o campeonato, que está muito bacana. O campeonato dos Reis é o campeonato da fraternidade, né? Dá amizade, todo mundo aqui se gosta. É o mais importante, é isso. A gente vai lamentar, vai, se tiver outro com o mesmo time, a gente vai tentar acertar, né? Mas é isso, futebol é assim mesmo, né? Já o segundo jogo da semifinal foi entre Metalúrgica e Batcom, em uma partida bastante equilibrada e com chances de gol para ambas equipes. Mas a Metalúrgica conseguiu ser mais objetiva, ganhando por 2x1, levando a vaga para a final do campeonato. Ah, graças a Deus a gente saiu com a vitória, um jogo muito pegado, a gente teve uma expulsão no primeiro tempo, os dois times teve um expulso, né? Aí ficou um jogo mais aberto e mais corrido. Seis de cada lado, o sol castigou um pouquinho, mas graças a Deus agora no final do jogo eu consegui acertar um belo chute ali e virar o jogo para a gente que está na final aí contra a Gocafé, que vai ser outro grande jogão aqui na Arena JR. Acabamos saindo eliminados aí com a derrota, né? Felizmente aí nosso time não acabou concluindo bem, o goleiro desse também fez brilhante defesa aí, né? O Bergo, excelente goleiro. Mas acho que o fôlego deles prevaleceu, né? Uma equipe mais jovem, né? Uma equipe mais leve, que é a nossa, e venceu e acabou indo para a final merecidamente, porque fez também a melhor campanha da competição até agora, está invicta a equipe deles, da Metalúrgica, e está de parabéns. Agora é só sucesso e farra. Foi um belo jogo, né? Belo jogo, para mim, seria o jogo de uma grande final, que para mim, na minha opinião, sim, eram as duas melhores equipes, né? E acabou sendo uma semifinal, vamos dizer, uma final antecipada, mas é mérito deles da Metalúrgica Lambaria e parabéns pela classificação para a final. E eles encararam, assim, um jogo muito difícil, a Baticom valorizou o espetáculo, as duas equipes com muita qualidade, né? Mas eu acho que a gente sobressaiu um pouquinho na raça, na vontade, e eu acho que foi isso que fez nós sairmos com a vitória. Mas eu quero parabenizar, né, o Zé Reis, né, e toda a comissão, e todas as equipes que participaram, né? É muito legal um campeonato desse, muito organizado, é um lugar onde a família possa vir, né, possa participar. Então, assim, é um entretenimento muito importante aqui na cidade de Monte Carmelo, e a gente tem só que parabenizar, né, o Zé Reis, o Reizinho, que sempre está aí movimentando o futebol aqui em Monte Carmelo. Que os dois melhores times, né, desmerecendo os outros equipes, não, mas foi uma final antecipada, né, um grande jogo, eu acho que qualquer um que ganhasse era merecedor do jogo. Então, eu acho que nós entramos mais ligados, com vontade, unidos, um ajudando o outro, isso fez toda a diferença. Um grande jogo nosso e também da equipe deles. E foi no detalhe, né, então o detalhe foi a favor nosso e nós estamos na final, se Deus quiser, para chegar e buscar o título. Classificado, feliz da vida, agora é hora de comemorar, né, Claudinho? Agora é, depois de um sol quente desse, como a gente veio, deu do início do campeonato, ganhando, mas sofrido, tudo para nós foi mais difícil, exemplo, assim, em Víquido não perdemos nenhum jogo, mas agora é a final com o time da Agrocafé, que não é bobo, mas nosso time está confiante, está unido e viemos aqui para ser campeão. Na minha modesta observação sobre o jogo, foi mais ou menos, assim, o primeiro jogo, o time que se destacou no primeiro jogo que eu vi, se destacou, mas não por muita técnica que eles têm, é porque sobressairam a mais do que os outros, um pouquinho. Mais na garra, né? Mais na garra. Agora, esse segundo jogo aqui, o time do Léo arrebentou, porque é uma molecada dessa e... joga bem, é bem orientado pelo Léo, e é o problema que eu sempre falo, o jogador não pode querer fazer dentro de campo só o que ele quer, ele tem que fazer o jogo que o treinador está olhando, porque ele está dentro do campo, a emoção dele é marcar gol, e o treinador está lá olhando, muitas das vezes você deixa de marcar um gol e põe o companheiro na cara do gol. Foi o que eu vi no time do Léo, no meu modesto ponto de vista, esse time do Léo é merecedor até o título. Obrigado, Brasil. Obrigado.